e aí beleza voltando assassino squid rogue tô ligado aqui que no na última sessão tive que procurar os computadores será que eu acho, será que vou estar lá ainda tô né, porque eu salvei lá ah, mas tem porta fechada estou super impressionado, imbecil você realmente nos ajudou e sim, eu também sou uma templária faz muitos anos tô sim, claro, é uma iluminata qual a diferença não tem computador pra ver nenhum aqui mas eu já vou fazer a limpa aqui hum 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 Tchau, tchau. 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 eu já tinha andado por causa de uma cansada, eu não aguentava mais, não sei quanto tempo procurando o computador mais de duas horas, pelo menos eu já vi tudo abstrato, assim onde está tudo só me perguntar, quatro trens, quatro sete, primeiro andar, segundo andar, sobre solos, onde está tudoíssimo quando voltar para terminar a história do cheio a sua vida nunca mais será a mesma aconselho você a encerrar negócios inacabados antes de entrar no ânimos por exemplo, por exemplo, eu não sei, eu já me dei tudo por aqui o palácio real de Versalhes, Luís XVI e Maria Antonieta em residência Tanta decadência Boa sorte, vizinho Ah, Shane, pareces realmente preparado para conhecer a nobreza, talvez o próprio rei Luís o convide para uma audiência Duvido que esses culotes me levem aos aposentos do rei, além disso, só estou aqui para ver um contato de negócios Sim, ouvi que um grupo de mercadores estaria aqui hoje, eles podem vir ver a minha demonstração científica mais tarde Deveriam mesmo, eles podem aprender alguma coisa, mas eu não contaria com a presença deles Peço licença, muito obrigado, mestre Franklin Vou encontrar Charles E aquela maldita caixa Eu zapilei algumas forças Que é um negócio de uma, que você não identifica onde leva para o próprio caso Que você estava na prazer Que te abençoe Carles Então, eu ven 부분이 quartos O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?